Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e vamos para o notícias de hoje. Bom gente, interessante, interessante isso aqui, eu porque sou muito fã do ator. O ator Neil Patrick Harris, que faz o Barney no How I Met Your Mother, para quem já viu, é fantástico e ele é um excelente ator, não só ator, cantor, dançarino, faz tudo. Ele foi confirmado para o filme do Matrix 4, entrou para o elenco, não tem absolutamente nenhuma informação, só que o Neil Patrick Harris foi confirmado e a gente vai poder ver a interpretação dele. Eu acho que vai ser um grande desafio, porque o Neil Patrick Harris, a maioria dos seus filmes, tem os musicais, que ele já fez bastante, comédia, mas mesmo não sendo comédia, os personagens dele costumam ser muito cartunescos, digamos assim. Vai ser um grande desafio dele para fazer o Matrix, vamos ver, tomara que seja bom. Bom, e essa aqui foi a notícia mais louca aí, que rolou, um camarada pediu Uber, normal, de Uber, vou para um lugar tal. E era lá na Inglaterra, ele ia da cidade de Fulham para Croydon, em Londres, na verdade, é... Ah, não sei se é cidade, se é bairro, isso aqui, mas ele acabou dormindo, quem nunca, né? Você já vai lá, não, porra, uma hora, uma hora até chegar, né? Vou dar uma cochilada, quem nunca? Já dormi muito no ônibus, já dormi em Uber também, mas nunca aconteceu isso aqui, aconteceu com o nosso amigo, o Chris Reed. Ele dormiu durante a viagem e quando ele acordou, quando ele acordou, estava com uma conta de 1.4 mil libras esterlinas, que é a moeda do Reino Unido, que é o equivalente a 7 mil reais. Aí olha que loucura, o que aconteceu foi que o motorista viu que o cara estava dormindo e deu uma despertão. Andou 480 quilômetros com o cara, 5 horas, um percurso que era para durar 1 hora. Agora, a pergunta mesmo que eu quero fazer agora é o seguinte, como é que esse cara não acordou, cara? Caraca, o cara devia estar muito morgado para conseguir dormir 5 horas num carro, eu não consigo, não consigo. Muito desconfortável, mas o cara dormiu, pá, apagou. E aí o cara, obviamente, o camarada está tentando entrar no Uber para pegar o reembolso, obviamente ele tem que pegar o reembolso, tá ligado? Ele foi enganado, né? E até agora, o Uber não respondeu ele. Bom, vocês estão ligados que teve aí o remake do Rei Leão em live action, live action mais ou menos, é fingindo que é live action, porque acabou sendo uma animação do mesmo jeito. E o Elton John, que é o autor da música do Circle of Life, a música principal do filme, e autor de outras músicas do filme também, falou que para ele o novo Rei Leão foi uma grande decepção. Declarações pesadas. E escochou, olha aqui o que ele falou. Abre aspas para o Elton John. A nova versão do Rei Leão foi uma grande decepção para mim, porque eu acredito que eles estragaram a música. A música era muito mais presente do original, e nesse não teve o mesmo impacto. A magia e a diversão se perderam. A trilha sonora não passou nem perto do mesmo impacto que teve nas paradas 25 anos atrás, quando se tornou o álbum mais vendido do ano. A nova trilha sonora caiu nas paradas tão rapidamente, apesar do enorme sucesso de bilheterias. Eu gostaria de ter sido convidado para fazer mais, mas a visão criativa do filme e das músicas eram diferentes agora, e eu não era realmente bem-vindo ou tratado com o mesmo nível de respeito. Isso me deixa extremamente triste. Pois é, né? O Elton John é uma lenda da música, né? Mas a gente sabe que esses artistas têm um ego muito grande, e talvez esteja sentido por não... sei lá, cara. Mas, né? Mexeram na música dele e ficou bolado. Basicamente isso. Você achou aí que o Novo Rei Leão foi uma grande decepção? Pois é, o Elton John acha. Bom, lá nos Estados Unidos, um camarada que mora no Nebraska foi condenado a pagar 25 mil dólares a youtubers, tá? Por fraude no sistema do YouTube. Pois é, o que esse cara fazia? Infelizmente, isso que esse cara faz é algo bem comum, que fazem bastante. E assim, você... Quando você lida com pessoas tipo eu, que eu sou um profissional aqui dentro desse site, eu trabalho aqui só há anos, eu tenho equipes, eu tenho advogados, eu tenho um monte de coisa. Então, isso aqui não funcionaria comigo. Mas, você pega os moleques jovens, seus 15, 16 anos, que estão explodindo, bombando aí com os Fortnite e Minecraft, que não estão ligados, não sabem das paradas. E você engana eles. O que esse cara fazia? Esse cara ia nos vídeos, qualquer vídeo da pessoa no YouTube, e dava o strike de direito autoral. Falava que o vídeo era dele. Só que o vídeo não é dele. E aí ele fazia isso uma vez, e fazia isso duas vezes. E aí na terceira vez, o canal da pessoa que tomou esses strikes é deletado. E aí a pessoa entra em desespero, e fala, meu Deus, e aí esse cara entrava em contato, e pedia 150 a 300 dólares pra tirar os strikes. Isso, em primeiro lugar, é ilegal. Isso é ilegal pela lei de direitos autorais americanos. Isso é ilegal você se passar por alguém pra... Na verdade, tem muitos crimes envolvidos isso aí de fraude. Mas você me pergunta, porra dele, como assim? Como é que o YouTube deixa um piroca aleatório dizer que o vídeo de um cara que não é dele é dele? Esse é o YouTube, cara. Esse é o YouTube. Ele não tá nem aí, cara. Não tá nem aí pros criadores, sabe? O cara fazendo a fraude, atacando geral, fazendo isso aqui. Aí, o que aconteceu? Esse grupo de YouTubers que foi atacado por esse desgraça, entraram na justiça, botaram o cara, descobriram onde aquilo morava e pegaram ele. Mas o YouTube, consertar o sistema quebrado dele, nem pensar, né? Nem pensar. E aí ele foi condenado a pagar 25 mil dólares, ele assumiu todos os seus crimes, né? E é isso aí. É, cara. Foda, hein? Foda. Tudo isso que o sistema do YouTube é completamente quebrado. Bom, e mais um projeto da Google é cancelado. Não é nenhuma novidade. A gente até fez um vídeo esse ano, né? Pra falar sobre o Google Stadia. Que eu mostrei pra você uma lista de projetos que a Google já cancelou só esse ano, né? E aqui é mais um projeto que a Google está descontinuando, que é o headset realidade virtual deles. O Daydream VR. Foi um produto lançado em 2016. E fala aqui, ó. De acordo com a empresa, o fim do Daydream aconteceu porque o produto não alcançou os níveis de sucesso que a firma esperava. Abre aspas. Percebemos algumas limitações claras que impedem o VR do smartphone de ser uma solução viável a longo prazo. Pediram as pessoas pra colocar o telefone em um headset e perderam acesso a aplicativos causam atrito imenso. Pois é. Essa é a Google, galera. Sempre fazendo isso. Sempre fazendo isso. E cancelam projetos um atrás do outro. Por isso que a gente não tem que, de maneira alguma, achar que o Google Stadia vai a algum lugar, sabe? Até alguns anos ele consolidado, funcionando direito, tá? Funcionando direito. Não, não leve a sério. Porque a Google cancela o projeto como se não fosse nada. Bom, galera. Finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Vídeos novos todos os dias e vários horários. Clica no gostei e comenta. Até a próxima. Com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.